Gibis, contos de fadas, literatura infantil juvenil, é, pode até parecer uma biblioteca. E é, mas ela está dentro do Hospital da Criança Santo Antônio. A ideia partiu da direção do Hospital e da Sociedade Roraimense de Pediatria. A intenção é levar o mundo mágico da leitura aos pequenos pacientes. Na verdade essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi abraçada pela Sociedade Roraimense de Pediatria. Nossa presidente Adelma Figueiredo, ela comprou a ideia, todos os associados, então a gente teve uma grande mobilização para começar a trazer, e onde começar com isso? Começar no Hospital da Criança. Então a gente já tem alguns outros livros, a ideia é a gente ter outros cantinhos da leitura nas outras enfermarias, para a gente poder ter acesso ao máximo de crianças. Infelizmente muitas crianças não têm acesso a nenhum livro na casa delas, então aqui seria uma oportunidade dela começar a ter contato com o mundo de leitura. O cantinho da leitura, por enquanto, tem poucos livros, mas é com a ajuda da população que os livros vão se multiplicar. A gente quer multiplicar esse espaço, para isso a gente precisa da contribuição de toda a sociedade. Os livros podem ser doados aqui, diretamente pode ser deixado na direção do hospital, e podem ser doados na Sociedade Roraimense de Pediatria, que fica no prédio ao lado do Conselho Federal de Medicina, na Vila Herói, no período da manhã. E não é só o cantinho da leitura não. Aqui atrás dessa porta fica um verdadeiro cantinho mágico, onde as crianças se divertem. A pequena paciente Raquel está amando as brincadeiras. Vira o hospital para ela, não é mais tão assustador assim. Ah, achei bem bacana, várias coisas bem bacanas, bem legais. Tem várias coisas que a gente pode se divertir, é o vale tempo.